Sabe aquelas mina cachorra piranha sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato põe no Peligosa Nela então cancela As moça de família acerta Que minha meta na favela É só pegar mina perversa Que o suar Adestrado de cadela Que o suar Adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banca Solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Que o suar Adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Sabe aquelas mina cachorra piranha sapeca Então pode trazer elas com R7 Dá um trato põe no Peligosa Nela então cancela As moça, as moça As moça de família Acerta que minha meta na favela É só pegar mina perversa Que o suar Adestrado de cadela Que o suar Adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Lá então cancela Que o suar Adestrado de cadela Que o suar Adestrado de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL